Vamos voltar agora ao vivo com ele, o Williams Tavares. Williams, o protesto já começou? A via expressa está fechada? É isso mesmo, Williams? É contigo. Exatamente, Douglas, protesto acontecendo agora aqui na via expressa, no Antares. Os moradores bloquearam os dois lados da via, colocaram pneus, também tocaram fogo nesses pneus, alguns pedaços de pedra. Os moradores, pelo que nós apuramos, são do Benedito Bentes, da Grota da Alegria. Nós podemos acompanhar mais à frente o trânsito, está todo parado aqui, muitos ônibus, os trabalhadores por ali, estudantes que estão aguardando a liberação da via para que possam passar por esse local. A presença também da polícia militar mais à frente, os moradores aqui da Grota da Alegria, inclusive estão com esses cartazes que serão mostrados agora pelo Clefton. Não aguentamos mais, queremos providência do governo. Ali também tem algumas imagens da comunidade aqui da Grota da Alegria. O pessoal sofre muito com esse acesso aqui que está desabando. Outras casas também já desabaram na região. Falta de pontilhão daquelas pequenas pontes para que eles possam passar de um lado para o outro. Eles querendo apoio de órgãos municipais para que essa situação seja resolvida. Eles vão ficar por aqui até que venha algum representante da prefeitura para que eles possam expor aqui o que eles querem. Já é uma luta antiga. Nós fomos, nós estivemos, eu estive lá na Grota da Alegria já por duas vezes pelo balanço geral para mostrar o sofrimento deles, a preocupação. Sempre que chove eles ficam ilhados, eles sofrem muito, principalmente quando tem chuva na região. E na manhã desta segunda-feira decidiram fechar aqui a Via Expressa como forma de protesto. A gente vai continuar acompanhando esse protesto aqui dos moradores da Grota da Alegria no Benedito Bentes. Em torno de meia hora esse ato foi iniciado aqui na Via Expressa. Os policiais militares estão organizando, tentando organizar, negociando aqui com os moradores para resolver essa situação, muita fumaça, muito fogo. E a qualquer momento a gente vai voltar com outras informações sobre esse protesto, Douglas. Ok, William, mas é a população que não aguenta mais esperar, né? Esperou, 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 ligou, esperou e nada. Então vamos fechar uma rua para ver se alguém olha, se enxerga o nosso problema e enxerga o que está incomodando a gente. Porque só a nossa equipe foi em duas vezes. A gente entrou duas vezes ao vivo de lá direto. São problemas, gente, que só quem mora lá, que sente na pele, né? A gente mostra, fica imaginando, mas quem está lá sofre demais. Então, olha só aí, protesto, via expressa fechada. A via expressa é a passagem obrigatória para muitas vans que vêm do interior para cá ou que vão daqui de Maceió para o interior. Então, situação complicada. O Benedito Bentes com 200 mil moradores, claro, moradores aí, Antares, Benedito Bentes, a cidade universitária vão sentir um impacto ainda maior porque estão parados, não podem sair. Tem muita gente que está trabalhando hoje, apesar do feriadão, mas muita gente trabalha, tem médico marcado, tem alguma coisa para resolver, mas tem esse protesto. Porque os moradores tentaram, segundo eles, de todas as formas, mas não foram ouvidos ou foram ouvidos, mas não tiveram nenhuma resposta da prefeitura. Então, a gente aguarda para ver e vai continuar, claro, acompanhando essa história. Isso mexe na vida do montão de gente. Isso aí, ó. Montão de gente parado, carro passando com dificuldade, ônibus parados, pessoas que não conseguem sair de casa, mas não conseguem chegar no destino porque tem esse protesto ali na Via Expressa. E mais detalhes desse protesto a qualquer momento aqui no nosso Balanço Geral Alagoas, os desdobramentos, se a prefeitura falou alguma coisa, se vai mandar uma equipe, se gerenciamento de crise chegou por lá para tentar resolver o problema, já já. Mais detalhes desse protesto na Via Expressa para você que nos acompanha.